Nós vamos agora conversar com a repórter Daniele Popov, ela está lá no Palácio do Planalto e conta pra gente como está a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, na agenda hoje estão previstas várias reuniões. Às 11 horas o presidente recebe os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na hora do almoço, a reunião será com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, com os presidentes do STF, Dias Toffoli, do TCU, José Múcio Monteiro, junto com o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E hoje ainda, no final da tarde, às 5 horas, o governo lança aqui no Palácio do Planalto a campanha Agenda Positiva Regional 2019. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou aqui também, no Planalto, de uma celebração de Natal. Vamos ver na reportagem. O culto de ação de graças foi promovido pela Frente Parlamentar Evangelica do Congresso, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram do evento que teve apresentação de orquestra e coral. A celebração contou com a presença de 800 convidados, entre parlamentares da frente e representantes de igrejas. No discurso, Bolsonaro afirmou que quer entregar um país melhor do que encontrou no início do governo e que é fiel ao povo brasileiro. Temos um governo, um presidente que é leal ao seu povo, que reconhece os seus militares e que acredita em Deus. Juntos, nos orgulharemos mais ainda do nosso querido Brasil.